Turma da Mônica, fora de contexto. A Mônica no provador, vendo as roupas novas, né? E o Cebolinha espionando tudo. Olha como tá serelepe, o Cebolinha. O bicho tá pra frente mesmo. Cadê o Maurício de Sousa nessas horas pra dar um puxão de orelha nele? Você vai casar comigo. E ele com uma faca? Precisava disso não, Chico Bento é só conversar direitinho com a bichinha, mano. Dá pra perceber que tem muito amor envolvido aqui. Tire a roupa. Que isso, Cascão, não oferece nenhuma água, não pergunta nem se tá bem. Não pode chegar assim sem mais nem menos e pedir pra pessoa tirar a roupa. Isso daqui não se faz, Cascão.